Vem cá, Joel, a história do inglês, no final das contas, a brincadeira toda, foi positiva pra você ou...? Muito positiva. Foi legal, né? Cara, hoje em dia, a maioria das propagandas que eu faço, tudo é em função do inglês. Pois é. Eu fiz... A primeira propaganda que eu fiz foi da Pepsi, não sei se você assistiu. Lembro. Pode to be. Pode to be. A segunda veio o Red Shod. O Red Shod eu fiz na festa. Pô, meu, eu gravei com Sabrina, eu gravei com Faro, gravei com Marco, gravei com Ed Sorante do Nascimento. Quem é esse aí? E eu falando, wait, wait, Pelé, Red Shod. Ele falou, pô, eu falei, ele veio estar com essa onda toda. E era até pra fazer outras situações com ele, mas a coisa não grudou porque eu já tinha assumido outros compromissos e não batia. Gravei com Túlio. Pô, gravei com muita gente, cara. Fiz muita propaganda. E não é fácil, se você quiser uma propaganda aí, de quê? Tá disponível pra propaganda também. Se você tiver aí, eu tomo firme. Vou contratar o Jovem pra fazer a propaganda do meu boteco lá? Fácil. Em inglês? Fácil. Hein? Você dá o texto... Mas como é que ficaria boteco do rão em inglês? Fiz agora uma propaganda. A propaganda PEP foi premiada em São Paulo com a melhor propaganda do ano. E fizemos uma agora, ano passado, ano retrasado, que foi premiada lá do exterior. Da cerveja. Mas vem cá, tu fala inglês? Sorry, my friend. Ah, eu não aguento isso. Ô, Joel, qual o melhor tia? Daqui vem na hora, bate assim, se eu começar a pensar muito, não sai nada. E sabe quem gosta mais do meu inglês, rapaz? Por isso, parece só as crianças. Ai, caralho. As crianças passam perto de mim, rapaz, como elas brincam comigo. Aí eu sento, aí eu bato papai, é que eu gosto. Você é foda. Aí eu fico à vontade. Você é foda.